Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa segunda reunião extraordinária da diretoria. Faremos hoje, em primeiro lugar, uma reunião extraordinária que só tem um item, na sequência a ordinária comum a todas as terças. Então, temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar, solicito, portanto, o secretário que chama o único item da pauta da reunião extraordinária. Bom dia aos presentes, bom dia àqueles que nos assistem pelo YouTube. O item único trata dos processos 48.500.0053.52.2017.01 e 48.500.0061.44.2017.11. E refere-se ao resultado da revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2019 a 2023, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 6 de 2018. O relator é o diretor André Pepitano da Nóbrega, informe que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos, senhores e diretores. De início, eu peço escusas em razão dessa extraordinária, por uma falha do gabinete, o processo da Coelba não foi pautado. E aí, após a divulgação da pauta, exigiu, então, a edição dessa reunião extraordinária, tendo em vista que temos que deliberar hoje o processo da Coelba. Bom, dito isso, eu passo à leitura do voto. Nos termos do contrato de concessão número 1097, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Coelba, a quarta revisão tarifária periódica da concessionária deve ocorrer em 22 de abril. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 30 de janeiro de 2018, na segunda reunião pública ordinária, a diretoria do ANEL decidiu instaurar a audiência pública número 6 para discutir com a sociedade, então, a quarta proposta de revisão tarifária da Coelba. As contribuições se sucederam entre 31 de janeiro e 17 de março e foi realizada no dia 15 de janeiro de 2018, no deve ter sido 15 de fevereiro de 2018, foi realizada a sessão presencial na cidade de Salvador. Em 4 de abril de 2018, após avaliar as condições apresentadas na audiência pública, a SGT encaminhou a proposta consolidada da revisão tarifária à Coelba e também ao seu Conselho de Comissos Consumidores. E a SGT também se reuniu com a concessionária e com o Conselho para discutirem a proposta final do cálculo da revisão tarifária. Bom, a Superintendência, então, de Fiscalização Econômica e Financeira, pelo Memorando 159, de 5 de abril, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Por sua vez, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio de nota técnica de 12 de abril, sob o número de 48 da SRD, analisou as contribuições apresentadas no que diz respeito aos indicadores DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras, tendo em vista que vamos, neste processo, estabelecer os indicadores de qualidade para o período de 19 a 23. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica número 80, de 9 de abril, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da concessionária, bem como informou que, após consultar o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, não identificara inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538, de 2013, registrado em nome da COELBA. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano Carvalho, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Muito bom dia a todos. Vou passar aqui. ao longo do processo de revisão tarifária da COELBA, houveram muitas interações com as áreas técnicas competentes, de forma que, com relação à metodologia estabelecida, a metodologia vigente das revisões tarifárias, houve, a princípio, uma convergência que a revisão tarifária é refletida no resultado final, de forma que eu vou me ater aqui aos aspectos mais metodológicos da revisão tarifária e começaria aqui fazendo um resumo. Então, basicamente, a metodologia hoje vigente, em relação à terceira revisão tarifária, nós observamos alguns importantes avanços. Isso apareceu? Perda técnica, especificamente, é um item que o cálculo passou a ser considerando o cadastro real de rede, e não mais uma simplificação. Então, isso trouxe uma melhor adequação à realidade das áreas de concessão, em geral. Não é diferente para a COELBA. A perda não técnica, houve uma melhoria do benchmark, esse benchmark, além de atualizado, ele também foi melhorado, aperfeiçoado, e especificamente a possibilidade de enquadramento no regime de exceção, que se verificou no caso da COELBA. A inadimplência passou a ser um cálculo baseado num cluster móvel, também mais aderente à realidade das distribuidoras. E passou a existir a remuneração sobre as obrigações especiais, que era um pleito antigo nosso, tendo em vista que, ainda que não tenha sido um investimento com recursos da distribuidora, existe um risco e, consequentemente, deverá haver uma remuneração. A base de remuneração, também observamos um menor nível de discricionariedade em relação à terceira revisão tarifária. Especificamente o COM e CA regulatório, a gente entende que ainda exige algum aperfeiçoamento na busca de uma adequação à realidade. Quando você olha os valores médios, totais, até existe uma boa representatividade, mas os valores individuais, por tipo de investimento, por UAR, ainda encontram-se discrepâncias maiores. Mas, de toda forma, foi um avanço muito importante. A fiscalização da base também tem hoje um procedimento, ela é menos discricionária. A inclusão da ODD, o jargão do setor, as ordens de desativação, os custos de desativação, também era um item que era uma lacuna grande, não era nem investimento e nem OPEX, e passou a ser considerado como OPEX recentemente. E a decisão também recente de manutenção do OARC de 809. Então, nesse cenário, ainda que tenham havido importantes avanços, a gente gostaria de registrar que ainda existem algumas lacunas importantes, e que precisam ser, na nossa visão, enfrentadas. A primeira delas tem a ver com o último tema, que é a metodologia do OARC. Então, ok, o OARC teve uma decisão de manutenção, mas é importante que, aliás, como ficou endereçado na decisão, haja uma discussão metodológica, de preferência que o OARC possa ser conhecido previamente pelos investidores e valores estáveis e, claro, compatíveis ao nível de risco. O segundo item é a questão da compatibilidade das metas de qualidade com a realidade local e também com a tarifa. Esse é outro assunto que a gente entende que precisaria ser, do ponto de vista metodológico, avançado. E o terceiro, que eu vou abordar aqui mais, de forma detida, exatamente porque tem uma urgência no caso da Coelba, é a questão do tratamento para os investimentos anuais, ou seja, a produtividade regulatória. No fator X existem outras alternativas. Então, como se sabe, a metodologia hoje vigente de produtividade média, ela considera uma situação média de todas as distribuidoras. O que acontece é que, quando você olha o país, ainda é muito heterogênea a realidade. Então, você tem distribuidores, que é o caso da Coelba, que tem tanto um plano de resultados para a qualidade, com elevados investimentos, e, simultaneamente, um forte plano de universalização rural. A resolução da universalização rural da Coelba definiu 2021 como o ano para ser universalizado. Isso significa 2,4 bilhões adicionais a partir de 2019 em três anos. Então, uns 800 milhões, em média, por ano. Então, a empresa teria que investir três vezes a cota de depreciação anual. Isso já foi discutido naquele processo. Ficou previsto, no prazo de 180 dias, uma audiência pública que ainda não ocorreu, já superou esse prazo. E isso realmente é um item muito importante para a Coelba. Tivemos notícia que os estudos avançaram, mas ainda não abriu essa audiência pública. O ponto aqui é o seguinte. Nós estamos decidindo, nesse momento, a revisão tarifária da Coelba, com uma produtividade a ser capturada de 1,4% ao ano. O que é incompatível para o que a gente já sabe que vai acontecer nos próximos anos. Seja com o programa Luz para Todos, ou mesmo sem o programa. O programa tem limitações de recursos, não contempla todas as ligações. Então, de toda forma, tem que ter um tratamento. E a gente entende que tem duas formas. Uma é a redução do fator X, componente de produtividade. A outra é algo que já foi praticado, que é um cálculo à parte do déficit econômico produzido. Então, aqui é um registro da urgência de se abrir essa audiência pública e concluir essa proposta para haver uma compatibilidade com o que está sendo discutido nessa reunião sobre a revisão tarifária da Coelba. Muito obrigado. Obrigado, doutor Faviano. Procuradoria. Trata-se de processo de revisão tarifária de distribuidora de energia, o qual está em condições de ser deliberado pela diretoria. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a Coelba é de 18,45%, tendo como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa. Ao montante calculado, foram adicionados os componentes financeiros correspondentes a 2,73%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa a redução de menos 4,23% na atual revisão. E essa movimentação tarifária, então, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,95%. Então, conta na tabela 1, o efeito médio a ser aplicado às tarifas da Coelba é de 16,95%, sendo 16,17% para alta tensão e 17,27% para baixa tensão. E o impacto a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade da tarifa a qual cada consumidor pertence. E a diferença entre o efeito médio dos subgrupos de alta tensão e do de baixa tensão tem relação com os itens de custos que estão sofrendo as alterações. E o principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários em razão do cálculo da estrutura tarifária, a estrutura vertical. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. O gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. Eu já chamo a atenção aqui para a tabela 2, onde a gente observa que a parcela A sozinha corresponde a 10,17% desse movimento tarifário. E quais são os principais itens? Primeiro, o que diz respeito a encargos setoriais, com 1,66%. Depois, o custo de transmissão, com 2,68%. E, na sequência, o custo de aquisição de energia, com 5,83%. Já a parcela B contribui com 8,28%. É uma contribuição elevada para a parcela B. E a gente destaca aqui a remuneração, que sozinha compreende 5,17%. E essa remuneração, ela diz respeito aos ativos que foram acrescentados à base da empresa. Então, nesse último ciclo, deve ter sido feito uma quantidade, deve ter sido feito, não. Foi realizada uma quantidade elevada de investimento associado ao OEC de 809. E aqui, senhores diretores, eu quero externar uma preocupação que diz respeito à universalização. Assim como no caso da SEMAR, no estado do Maranhão, a universalização é um tema sensível no estado da Bahia. E, de acordo com o programa que está aprovado pela ANEL, oriundo da Superintendência de Regulação da Distribuição, essa universalização tem que ser concluída em 2021, exigindo investimentos de quase 50% do valor hoje da atual base de remuneração da Coelba, o que certamente vai impactar a tarifa no próximo ciclo tarifário. Então, chama a atenção. E eu acho que esse tema, ele precisa ser analisado com mais cautela e fazendo o trade-off dos efeitos dos investimentos que devem ser realizados na tarifa e, de fato, a necessidade de todo cidadão brasileiro também contar com o serviço de energia elétrica. É uma avaliação importante que merece uma reflexão aprofundada, que a tarifa já está em um patamar elevado. Então, estamos anunciando aqui um aumento na casa de 16% e que isso ainda pode ser potencializado com esses investimentos em universalização. Bom, tem o efeito dos financeiros. Então, temos a, considerando a entrada de 2,73% nesse ciclo e a retirada de menos 4,23%. Então, toda essa movimentação segue o efeito médio de 16,95%. Vamos aqui analisar a parcela A. Então, no que diz respeito à parcela A, que é aquele custo que não é gerenciável pela distribuidora, vamos fazer uma reflexão sobre os três principais itens. O primeiro, o encargo setorial, que teve impacto de 1,66%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para 2018, onde teve uma elevação de cota, conforme uma resolução que nós aprovamos em 19 de dezembro de 2017, a 23,58%, que contribuiu para esse efeito em 0,77%. Isso é oriundo da política pública. Os custos de transmissão, que impactaram em 2,68%, o efeito positivo é resultado da utilização dos valores homologados de receita anuais permitidas de tour de rede básica e fronteira para o ciclo 17 e 18. Os custos com compra de energia impactaram em 5,83%. Ressalta-se que o aumento da energia requerida, em função do aumento dos referenciais de perdas técnicas propostos pela SRD, os quais subiram de 9,49% para 11,07%, impactando o montante de energia requerida pela concessionária. E, além disso, o preço médio do portfólio de contratos da concessionária variou positivamente. Em razão do aumento dos preços de contratos de cota de garantia física, cuja participação no mix da Coelba é de aproximadamente 28%, e pela variação do IPCA acumulada no período e utilizada para reajustar os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por quantidade, e também a parcela fixa do CCR por disponibilidade. Destaca-se ainda, senhores diretores, o efeito do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, o MCSD, de outubro de 2017, por meio do qual a Coelba adquiriu cerca de 270 mil megawatts-horas, proveniente do 13º leilão, cuja tarifa encontra-se no patamar de R$ 339,00 por megawatt-hora. E o gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia. Mas eu chamo a atenção aqui para a tabela. Na tabela, a gente está migrando de um mix de R$ 149,00 por megawatt-hora para um novo mix de R$ 164,31 por megawatt-hora. Então, um aumento de 10,3%. Na realidade, é um mix de R$ 152,93 para um mix de R$ 168,23. É um aumento de 10%. E esse aumento é capitaneado principalmente por esses contratos que nós abordamos. Aqui eu chamo a atenção para o preço da energia existente, de contrato por disponibilidade, que está valorado em R$ 367,05. O energia existente por quantidade, que está valorado em R$ 206,00. Agora, a composição de energia na Coelba, ela teve um aumento de 2,4%. Passou de R$ 19,397,000 megawatts-hora para R$ 19,868,000 megawatts-hora, em termos de quantidade. E o contrato que mais abastece a empresa individualmente é cotas. De um total de R$ 19,8 milhões, a cota responde por R$ 5,530,000. E que está valorado, saiu de R$ 63,00 para R$ 75,00. Em segundo lugar, vem os contratos dos empreendimentos estruturantes da região norte, do Madeira e Belo Monte, no rio Xingu, que deixa de ser valorado de R$ 124,00 para R$ 127,00. E essa composição, então, traz esse aumento no mix de energia, que é significativo nesse processo. Sobre as perdas na distribuição, nós temos que a abordagem adotada para definir as perdas não técnicas é o confronto do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparável. Então, o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançada pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que têm um desempenho melhores. No caso da Coelba, conforme regra definida no ProRet, o ponto de partida foi estabelecido em 9,52% sobre o mercado de baixa tensão medido, o que representa 6,78% sobre o mercado de baixa tensão do faturado. E, nesse caso, o modelo não apontou a exigência de trajetória de redução. Sobre a parcela B, onde de fato operam as regras tarifárias, desde o terceiro ciclo, observa-se o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária no patamar de 44%, resultante do efeito de reajustes tarifários que utilizam a variação do GPM deduzido do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. Sobre o custo de administração, operação e manutenção em unidades, nós temos que, no caso da Coelba, a cobertura de custos operacionais presente na tarifa está menor do que o intervalo definido pelo método da comparação entre as distribuidoras. Como resultado, então, é estabelecida a trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo para que, até o final do ciclo, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. E, uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de 1,22% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5%. Quanto à comparação realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou, então, na relação inferior a 120%. E, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custo operacional para compartilhar com os consumidores o valor excedente. No entanto, após o ajuste do valor dos custos operacionais pelos ganhos potenciais de produtividade nos últimos 12 meses posteriores à revisão, o resultado final foi o custo operacional considerado na revisão numericamente muito próximo ao valor atualmente existente na tarifa. E, sobre o custo anual dos ativos, nós temos, primeiro, que a remuneração do capital houve uma variação de 55,13% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto na tarifa de 5,17%. A situação adveio, senhores diretores, principalmente daquilo que nós fizemos a reflexão, do aumento da base de remuneração líquida, que passou de 3,9 bi a preço de abril de 2013 para 7,3 bi a preço de abril de 2018. E, sugerindo ainda um aumento mais de 2,5 bi para atender o programa de universalização. Então, nós vamos estar com a base próximo dos 10 bi, se for dado esse ritmo de velocidade. O aumento do walk regulatório, que passou de 7,5 para 8,09, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões, também contribuíram para o aumento da remuneração. E o gráfico 3 demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 55,13% da remuneração do capital. Então, nós temos a remuneração do terceiro ciclo, aí o efeito da walk, que é 28,9%, o efeito da base líquida, que é onde os ativos que são incorporados, depois remunerados pelo walk. Então, o efeito da base líquida sozinho de 26,2% e a remuneração do quarto ciclo de 155,1%. Então, no que se refere à cota de reintegração regulatória, houve uma variação de 20,69% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou a revisão em 1,29%. O aumento proveio da variação da base de remuneração bruta, que passou de 7 bi, a preço de abril de 13, para 12,9 bi, a preço de abril de 18. Houve ainda aumento da taxa média de depreciação em relação à última revisão tarifária, de 3,86 para 3,94. Em relação às anuidades, registra-se a variação de 61,54% em relação aos valores hoje contidos na tarifa. Isso impactou em 1,17%. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. No que tange às receitas irrecuperáveis, houve variação de 62,20% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, e isso representa impacto de 0,76%. Esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Desde a última revisão realizada, lá em 2013, o valor da receita irrecuperável fixado na parcela B vem sendo atualizado nos reajustes tarifários subsequentes pela variação do mercado e do GPM subtraído do fator X, sem, contudo, refletir o aumento significativo da parcela A verificado nos últimos anos. Assim, na revisão, realiza-se o recálculo das coberturas das receitas irrecuperáveis, utilizando um novo patamar de receita, que reflete o aumento da parcela A e não apenas sua atualização, como nos reajustes. E sobre os componentes financeiros, a tabela 4 apresenta aqueles que estão sendo postos na tarifa para ser recuperado nos próximos 12 meses. Dá um total de 2,73% de participação no processo tarifário. E o principal responsável positivo é a CVA em processamento de energia. Então, nós temos que os componentes financeiros com impacto positivo mais expressivo, a CVA em processamento de compra de energia, que tem impacto sós em 13,78%, e a previsão do risco hidrológico de 1,98%. Já o de maior impacto negativo está relacionado ao cálculo da CVA em processamento em cargo setorial. Em relação ao impacto da CVA em energia, as principais modalidades contratuais que influenciaram o resultado foram os custos repassados via três métodos, tais quais o risco hidrológico, o efeito Itaipu, e o efeito de repasse do risco hidrológico do ACR. Sobre a subvenção da CDE, aquele valor que é repassado para cobrir a política pública, então nós temos que a CCR repassa mensalmente R$ 38.551.977,02 no período. E sobre a definição do fator X, senhores diretores, que é uma decisão importante no momento da revisão tarifária, nós temos que o fator X é composto por três componentes, o que trata do ganho de produtividade, que é o PD, o trajetória de eficiência e o T, e o da qualidade. Sobre o PD, está sendo definido 1,42, o componente T, menos 0,50, e o componente Q, que é fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão, o componente Q é denominado o mecanismo de incentivo à qualidade, foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 16 e 17, resultando em menos 0,15. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Desse modo, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da COEU até a próxima revisão tarifária será de 0,92, ao qual ainda deverá ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. E sobre a comparação dos dados da audiência pública e desse processo final, na audiência pública nós apresentamos um valor de 15,01 e estamos concluindo com 16,95. E o item mais representativo na alteração dos valores submetidos à audiência pública refere-se ao custo de aquisição de energia, que teve uma variação individual de 0,79. A variação decorreu da diferença entre a receita requerida e das atualizações dos CCARs. Tivemos também uma variação de 0,09, essa é muito pequena na parcela B em relação à divulgada na audiência e decorre basicamente do novo valor da base de remuneração regulatória apresentada pela SFF. E a participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora com e sem tributos a gente apresenta nos gráficos e destaca o gráfico 6, que é a composição com tributos, onde a parcela da distribuidora responde por 27%, o custo de energia 29,4%, o de transmissão 6% e encargos setoriais e tributos, dois juntos, alcançando 37,7%. E aqui a gente também faz uma análise de como que variou a tarifa de energia e os indicadores inflacionários nos últimos 12 anos. A gente observa que a tarifa de energia B1 residencial variou 40,5%, o IGPM variou 89,8% e o IPCA 87%. Se a gente observar o gráfico uma vez aprovado esse processo tarifário, a tarifa B1 residencial vai para 519,37 reais. E sobre a estrutura tarifária, nós temos que o despacho 1703 de 2016 autorizou a COELBA mediante acordo adotar horários de ponta diferenciados para unidades consumidoras irrigantes atendidas pela subestação Rio Grande, Roda Velha, Rio Itacoari e Prato Tudim até a solução definitiva por meio da implantação das subestações Rio Grande 2 e Barreira 2 pertencente à rede básica. ou até a próxima revisão tarifária. Assim, a COELBA nos termos do PRORET e da resolução 414 solicitou a manutenção do gerenciamento pelo lado da demanda com a doação de horários de ponta e reservado horário da irrigação diferenciado para as unidades consumidoras irrigantes específicas até a solução definitiva de atendimento à região oeste da Bahia que tem apresentado queda de tensão em função de atraso nas obras da rede básica. A SGT por meio da nota técnica 87 de 11 de abril recomendou atender o pleito da COELBA por considerar corretos os fundamentos apresentados pela concessionária. Sobre a definição de postos tarifários, a COELBA ressalta as dificuldades enfrentadas e pontua que para operar e garantir a expansão de seu sistema de distribuição com vistas a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica de acordo com as exigências regulatórias bem como atendimento às solicitações dos consumidores da região oeste do estado da Bahia em razão de atrasos ocorridos para a conclusão de importantes obras constantes no planejamento do sistema de transmissão e propor manutenção do gerenciamento pelo lado da demanda de novas soluções de curto prazo para amenizar os problemas ora enfrentados. Assim, a distribuidora alegou que a região oeste do estado da Bahia concentra uma forte tendência na atividade agrícola com grandes cargas de mesma natureza resultando numa curva de carga totalmente atípica com cargas máximas agregadas registradas no horário fora de ponta. Então, conforme o relatório apresentado pela distribuidora SGT inferiu que a rede de distribuição estaria com o problema de variação abrupta de carga da transição dos postos tarifários que viria provocando variações de tensão de curta duração e níveis inadequados de tensão em regime permanente resultando em subtensões e sobretensões antes do tempo factivo para a comutação dos TAPs dos transformadores e o chaveamento dos bancos capacitores e reatores do eixo de 138 KV da concessionária. O gerenciamento pelo lado da demanda proposta pela distribuidora envolveria duas ações. A primeira é alterar o horário reservado de irrigação e a segunda é alterar o horário de ponto em algumas unidades consumidoras identificadas pelo SGT na nota técnica 87. O pleito à distribuidora atende aos requisitos normativos e, como apontou a concessionária, busca resolver questão conjuntural para atendimento de uma parcela de mercado, garantindo os requisitos de qualidade nesse atendimento. aplica-se, portanto, o disposto no inciso 2, parágrafo 2, artigo 59 da resolução 414. Dessa maneira, então, após analisar o pleito, a SGT recomendou flexibilizar o horário de ponto aplicado aos consumidores irrigantes atendido pelas subestações listadas. E a flexibilização deverá ocorrer individualmente em acordo com os respectivos consumidores até a próxima revisão tarifária da COELBA quando deverá ser novamente justificada e analisada a necessidade de alteração dos postos tarifários. E sobre o DECFEC, senhores diretores, a gente apresenta o gráfico 8 e o gráfico 9. No gráfico 8 tem um DEC, o DEC apurado nas colunas, o regulatório na linha. A gente vê que desde 2010 o apurado é superior ao regulatório, isso nos diz que o serviço prestado não está atendendo a qualidade regulatória. E a proposta é aumentar a exigência do regulatório, que hoje, em 2018, se tolera 14,50 horas de interrupção do serviço no ano, de 19 a 23 se faz uma trajetória, começando em 19 com 14,46, chegando em 23 com 12,91. E para o FEC, o FEC é a quantidade da frequência e as vezes de interrupção estão ao longo do ano. Então, no ano de 2010, o que de fato aconteceu foram 11,16 interrupções e o regulatório era 15,32 de tolerância. E a gente observa que de 2010 a 2017, a empresa está sempre abaixo do regulatório. Então, o número de interrupções está adequado. O problema é a duração dessas interrupções que estão acima do regulatório. a gente observa que em 2017 a empresa apurou 8,17 interrupções quando o tolerado era 8,88. E colocamos metas aqui arrojadas para chegar em 2023 com o tolerado de 6,79 interrupções. Hoje, ela pratica em 2017, ela praticava 8,17 a Coelba. E aqui, a gente faz uma comparação de como é que está o DEC com as demais concessionárias do Nordeste. A gente observa que aqui são os valores regulatórios e que o DEC da Coelba está um pouco na média das concessionárias do Nordeste. Nem é dos mais baixos, nem dos mais altos, mas está mais com um viés mais de baixo. E a mesma coisa para o FEC. E pelo fato de ter transgredido o DEC, como a gente observou desde 2010, aplica-se o mecanismo regulatório e a empresa vem pagando indenizando os consumidores pela não prestação de serviço adequado. Em 2006, essa indenização foi de R$ 44 milhões e em 2017 de R$ 41 milhões. Bom, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00. 53.52.2017.01 48.500.00.61.44.2017.11 voto por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Coelba a vigorar a partir de 22 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,95% sendo 16,17% para os consumidores em alta tensão e 17,27% para os consumidores em baixa tensão fixar tarifas do sistema de distribuição de energia elétrica e estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DIT aprovar os valores de previsão anual dos encarques de sistema e de energia de reserva aprovar em 38.551.977,02 o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Coelba fixar o componente PD do fator X em 1,42% fixar o componente T do fator X em menos 0,50% e fazer aquela autorização que é mediante acordo com os consumidores que a Coelba adote horário de ponta diferenciado pelas unidades consumidoras irrigantes atendidas pela subestação Rio Grande Roda Velha Rio do Meio Rio Guará Rio das Éguas Pratudinho Rio Itaguari até a próxima revisão tarifária e fixar então os valores de DECFEC para o período de 19 a 23 bem como fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 19 a 22 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Coelba a vigorar a partir de 22 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,95% sendo de 16,17% para os conectados em alta tensão e 17,27% em média para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e de energia aplicável aos consumidores e aos usuários da Coelba estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de 38,551,977,02 reais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Coelba de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente Pd do fator X em 1,42% e o componente T do fator X em menos 0,50% autorizar mediante acordo com os consumidores a Coelba adotar horário de ponta diferenciados para unidades de consumidores irrigantes atendidas pelas subestações Rio Grande Roda Velha Rio do Meio Rio Guará Rio das Éguas Platudinho e Rio Itaguari até a próxima revisão tarifária e também fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o horizonte 2019 a 2023 a serem observados pela Coelba e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2019 a 2022 conforme a tabela que estabelece que as perdas técnicas serão de 10,86% nesse horizonte e as não técnicas de 6,78% e esse então era o único item da pauta da reunião extraordinária portanto declaro encerrada essa segunda reunião um pouco extraordinária da diretoria e aí e aí E aí